Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um especial de sábado da Burgos Eletrônica. De vez em quando, em alguns sábados, a gente vai produzir um vídeo chamado especial de sábado. Não vão ser todos os sábados, mas de vez em quando a gente vai aparecer com o vídeo aqui nesse dia. No vídeo de hoje, no especial de hoje, nós vamos falar sobre o efeito da indutância e capacitância tanto na corrente contínua quanto na corrente alternada. A gente vai usar esse transformador aqui, ele não vai ser ligado, a gente só vai usar o primário, só vai usar a indutância do primário, ou seja, a bobina primária. E usar esse capacitor eletrolítico aqui, mas poderia ser qualquer capacitor. Para gerar corrente contínua, a gente vai usar uma fonte de 12 volts. Essa fonte aqui, ligando o circuito, vai circular corrente contínua pelo circuito. E para a corrente alternada, a gente vai usar esse transformador aqui de 12 mais 12 volts, que vai ser ligado na rede elétrica, de modo que o circuito conectado ao transformador vai ser percorrido por corrente alternada. Tá bom, pessoal? Pessoal, componentes eletrônicos, transformadores, indutores, capacitores, transistores, circuito integrado, resistores, etc. Novos, antigos, usados, zero quilômetro, você pode obter na UTSURSE. A UTSURSE é um grande distribuidor mundial de componentes eletrônicos. Então preste atenção nesse vídeo aqui, que tem uma duração mais ou menos de 25 segundos. Aqui você tem o site da UTSURSE. Aqui você seleciona o país, eu coloquei Brasil, já vem em português. Aqui a moeda, no caso, o real. Você pode adquirir componentes novos e usados. Os componentes usados são testados, certificados e tem a mesma garantia dos novos. Você pode procurar o componente pelo código aqui no SEARCH ou através desse menu. E do lado de cada componente tem a quantidade mínima que você pode adquirir. O pagamento pode ser em PayPal, Western Union, Itaú. E na descrição do vídeo você tem os links para você acessar as partes aqui desse site. A UTSURSE está aqui no primeiro link na descrição deste vídeo. E aí na descrição do vídeo também você tem as nossas lojas virtuais. E você também pode adquirir os nossos e-books de fonte BN4400704E Funcionamento Técnicas de Concerto. Bem legal, por apenas R$50,00. Está aí na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso canal, quer e pode ajudá-lo financeiramente, torne-se membro. Com um pequeno valor por mês você ajuda. E nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Você que já é nosso membro, nosso patrão. Muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Sempre olhem aqui a descrição do vídeo, lojas virtuais e tudo mais. Tá bom? Pessoal, então bora lá para o vídeo. Vamos começar aqui conectado. Vamos começar pela indutância. E a indutância vai ser o primário desse transformador aqui. Vai ser a bobina que faz parte do primário. Tá bom? Bom pessoal, então primeiro nós vamos analisá-la alimentando ela com tensão contínua. No caso, eu tenho aqui a fonte. Ó. Aqui, conectei a lampadinha. Essa lampadinha aqui, pessoal, é uma lampadinha de 12 volts que era utilizada no painel de antigos rádios de carro. É uma lampadinha incandescente. 12 volts. Geralmente, podia ser branquinha, ou podia ser verdinha, ou azulzinha. Depende do modelo. E aí a gente alimenta aqui com a fonte. Então a lâmpada acende, circula uma corrente contínua por essa lâmpada. Tá bom? Agora, pessoal, nós vamos conectar essa lâmpada aqui em série. Com essa tomada aqui, ó. Essa tomada está ligada exatamente no primário do transformador. De modo que a corrente vai ter que circular pelo primário aqui do transformador também. Vai circular pela lâmpada e pelo primário do transformador. Tá bom? Então vamos ver como é que a gente faz aqui, ó. Então a gente vai conectar o positivo aqui dentro, na fonte, na lâmpada. A lâmpada vai em série com o pino. E o outro pino vai ligado no negativo aqui da fonte. Vamos ver aqui, ó. Ó, mais ou menos isso, tá? Aqui e aqui. Vou colocar ela de pé pra vocês verem se ela vai acender ou não. Aqui. Ó, vou mover. Minha mão tá na frente, né? Atrapalha. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Então aqui nós conectamos a lâmpada em série com o transformador. A lâmpada acende, ela acende um pouquinho mais fraca. Porque, no caso, pra corrente contínua, a bobina, a indutância não é verificada. Pra corrente contínua, a bobina oferece apenas a resistência do enrolamento, mais nada. Como esse enrolamento tem bastante espiras, ele tem uma resistência razoável, a lâmpada acende um pouco mais fraca. Tá bom? Muito bem. Então, pra corrente contínua, a bobina é um fio. E aí vai dependendo do número de espiras que ela tem e do diâmetro desse fio. Então a única resistência que a lâmpada, que a corrente contínua vai ter num indutor, é a resistência do fio, mais nada. Agora vamos ver na corrente alternada. Então eu vou conectar a lâmpada aqui, ó, no transformador. Tá, ó. Aqui no transformador. Ó. Aqui a lâmpada acende, normal. Que eu alimentei com a tensão alternada. Tá? Ela acende igual. Agora, nós vamos conectar aqui, em série, com a tomada. No caso, primário do transformador. Vamos ver se a lâmpada vai acender? Vamos lá. Conectou. Ah lá. Tá vendo? A lâmpada não acendeu. A lâmpada não acendeu. Porque, pra corrente alternada, a bobina cria um campo magnético alternado. Isso gera uma tensão no indutor, no caso na bobina, inversa a tensão aplicada. E as duas tensões se opõem. A tensão aplicada e a tensão gerada no próprio enrolamento. As duas tensões são opostas, de modo que a corrente diminui muito. Não foi suficiente pra acender a lâmpada. Esse é o efeito da indutância na corrente alternada. Então, a gente verifica o efeito da indutância na corrente alternada. Que é quando a bobina cria uma tensão inversa nos seus terminais, que se opõem à tensão aplicada. Tá bom? Na corrente contínua, isso não ocorre, porque o campo não varia. A bobina vira um imã. Nada mais do que isso. E aí, a corrente só vai ter a resistência do enrolamento. Agora, não. Além da resistência do enrolamento, ela tem a resistência da indutância do enrolamento. Porque o campo magnético varia, gera uma tensão inversa, a da rede elétrica. Ao contrário da rede elétrica, então, ela se opõe e a corrente diminui bastante. Tá bom? Por isso que a lâmpada não acendeu. Então, essa é a conclusão que nós chegamos sobre o indutor. Na corrente contínua, só a resistência do fio. Na corrente alternada, resistência do fio mais a resistência da indutância. Essa resistência que a bobina cria na corrente alternada chama-se reatância indutiva. Como é que chama? Reatância indutiva. Quanto maior for a bobina, maior é a reatância. Quanto maior for a frequência da corrente alternada, ou seja, quanto mais rápido ela variar, maior é a tensão induzida, a tensão inversa, menor vai ser a corrente no circuito, portanto, maior vai ser a indutância, a reatância indutiva. Tá bom? Então, a reatância indutiva depende da bobina, quanto maior, maior a reatância, e depende da frequência. Quanto maior, maior é a reatância. Legal? As bobinas trabalham assim. Agora, a gente vai ver o capacitor. O capacitor não é só eletrolítico, tá, pessoal? Isso vale para qualquer capacitor que você for analisar. Tá bom? Ó, vamos voltar aqui para a tensão contínua. Ó, que é a fonte, né? Aqui a tensão contínua, a corrente contínua. Vamos conectar o capacitor em série ali? Vamos ver. Aqui, pessoal, como a tensão é contínua, tem polaridade. Então, a gente vai conectar essa negativa aqui, ó. Vamos ligar aqui na lâmpada em série, né? Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. A gente conecta a lâmpada em série com o capacitor, tá vendo? A lâmpada ligada em série com o capacitor, como vocês podem observar. Agora, é só alimentar para ver qual é o resultado. Vamos ver aqui, ó. O positivo é o de dentro. O negativo é o de fora. Pronto, ó. Conectou. Beleza, conectou. Não acendeu, tá vendo? Não acendeu. Por quê? Porque o capacitor ligado na corrente contínua carrega o capacitor. Uma vez que ele está carregado, não tem mais corrente no circuito. E a lâmpada não acende. A carga dele foi rápida, porque a lâmpada tem resistência relativamente baixa. Então, carregou. Tem uma pequena corrente inicial, né? Um surto de corrente inicial, depois não tem mais. Tá? Então, o capacitor na corrente contínua, ele não deixa a corrente passar quando está carregado. Então, corrente contínua não atravessa o capacitor quando ele está carregado. Tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos ver a corrente alternada. Corrente alternada. Aqui é fácil. É só conectar os terminais aqui do transformador no circuito em série aqui que eu fiz. Vamos conectando aqui, ó. Ligou aqui. Ligou aqui. Opa! Opa! Aqui deu uma diferença, ó. Olha, a lâmpada acendeu. Opa! Escapou aqui. Olha lá. A lâmpada acendeu. Tá vendo? A lâmpada acende na corrente alternada. Olha lá. A lâmpada acende. O capacitor em série com a corrente alternada, né? Olha, então quer dizer que aqui tem corrente no circuito. Por que aqui tem corrente no circuito? Porque a corrente alternada, ela muda de sentido várias vezes por segundo. No caso aqui, como é da rede, né? O transformador na saída é a mesma da rede. É 60 Hz. Então quer dizer que 60 vezes por segundo ela muda de sentido. Polaridade de sentido. Quando ela está numa polaridade, ela começa a carregar o capacitor e acende a lâmpada. Depois ela vai inverter, vai descarregar o capacitor, começar a carregar de novo, acende de novo. Depois ela inverte, descarrega, carrega de novo, acende de novo. Inverte, descarrega, carrega, acende. Então quer dizer que a lâmpada fica sempre acesa. Porque o capacitor está sempre carregando, descarregando, carregando, descarregando, carregando, descarregando. Não termina de carregar nunca. Tá? Então que conclusão que nós chegamos do capacitor? Capacitor. Né? O capacitor é o seguinte. Capacitor. Na corrente contínua, não passa. Corrente contínua bloqueia, o capacitor bloqueia a corrente contínua. Só na hora que ele está carregando, tem uma pequena corrente e depois acabou. Capacitor carregado, corrente contínua não passa pelo circuito. Tá bom? Corrente alternada, passa pelo circuito. Porque ela nunca termina a carga do capacitor. Tá? Essa resistência que o capacitor tem à corrente alternada, vocês podem ver que a lâmpada não acendeu com muito brilho. Porque tem uma certa resistência aqui, tá? Essa resistência que o capacitor oferece à corrente alternada chama-se reatância capacitiva. Como no indutor tem reatância indutiva, no capacitor tem reatância capacitiva. Depende do quê? Depende do capacitor. Quanto maior for o capacitor, mais demora para ele carregar. E o capacitor é o seguinte. No começo da carga, a corrente é maior. No fim da carga, a corrente é menor. Então a corrente começa alta e vai diminuindo. Se o capacitor for grande, o capacitor começa a carregar, a corrente está alta. Logo já inverte a polaridade, ele descarrega, começa a carregar de novo, a corrente é alta. Inverte a polaridade, ele vai carregar de novo com corrente alta. E assim por diante. Então ele vai estar sempre no começo da carga. E no começo da carga, a corrente é alta. Portanto, o brilho da lâmpada é mais forte. A corrente do circuito é mais alta. Portanto, quanto maior o valor do capacitor, como ele demora mais para carregar, a reatância indutiva dele é menor. Porque ele sempre vai carregar e descarregar estando quase que vazio. Então a gente vai ter uma corrente grande no circuito. Se for um capacitor pequeno, ele vai carregar muito rápido. Então na hora que inverter a polaridade, ele já está totalmente carregado. Ele vai se carregar e a corrente vai ser pequena de novo. Então ele vai sempre carregar e descarregar com corrente menor. Portanto, a reatância capacitiva é maior. Então quanto maior o capacitor, menos reatância. Quanto menor o capacitor, mais reatância. Ao contrário da bobina. Quanto maior a bobina, maior a reatância. O capacitor, quanto maior o capacitor, menor é a reatância. E a frequência. Nesse aqui, quanto maior a frequência, maior a reatância. Nesse aqui é o contrário. Quanto maior a frequência, menor é a reatância. O capacitor, a reatância capacitiva, obviamente, do capacitor, é o inverso da reatância indutiva. A reatância capacitiva é o inverso da indutiva. A indutiva é, quanto maior o valor e a frequência, maior a reatância. Esse daqui, quanto maior o valor e maior a frequência, menor a reatância. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham entendido isso. Aproveitem, se você estiver procurando um componente eletrônico para comprar, e o T-Source aí, primeiro link da descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse especial de sábado. Nos vemos aqui numa próxima aula. Dê um like no vídeo, se você gostar. Se não gostar, pode dar um dislike. Está aparecendo uma figurinha aqui, clicou nela, vai comprar direto os nossos e-books de fonte de alimentação, fonte chaveada. Nos vemos aqui numa próxima aula.